Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas. E aí gente, hoje eu vim falar sobre Capitão América, Guerra Civil. E o roteirista do Homem-Aranha deu uma entrevista e nessa entrevista ele disse que o Tom Holland já fez a sua participação, já gravou a sua participação em Guerra Civil. Lembrando vocês que Capitão América, Guerra Civil estreia dia 5 de maio de 2016. E agora Jessica Jones, que é uma série nova da Netflix, que estreia agora no final do ano. Então agora ainda em 2015 tem Jessica Jones. Isso é uma notícia nova de que a Rosario Dawson, que faz, entre aspas, a enfermeira noturna em Demolidor, fazer uma participação em Jessica Jones. Tudo indica que ela vai fazer essa participação para se aproximar do look, que nos quadrinhos ela tem um romance, então provavelmente ela vai fazer essa participação por causa desse romance que existe no quadrinho. Mas por enquanto a gente só tem a notícia de que ela vai aparecer na nova série. E agora a Game of Thrones. Bom, gente, vocês sabem que a quinta temporada já acabou e a sexta já começou a ser gravada, né? Tá em processo de produção e tudo mais, estão contratando novos atores. E agora a Epto anunciou que vai ter no mínimo oito temporadas. Gente, é muita temporada, mas eu creio que tem história pra isso, né? Mas a gente vai aguardar mais informações, até porque o livro já acabou, né? As histórias do livro, a gente conta com os roteiristas mesmo só, não tem mais livro pra fazer a série, então a gente vai esperar mais informações de como isso vai se prosseguir. Mas é isso, se você gostou do vídeo, dá like aí, se inscreve no canal e até a próxima. Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas.